Música Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a quantas andam as minhas leituras de setembro Como vocês viram, não vai ter mais vídeo de tibiar, não por enquanto, eu quero rever esse conceito aí Então, até o final do ano não tem mais vídeo de tibiar, porque eu vou pegando livros aqui durante o mês Como vocês veem, todos os meses eu sempre pego algum livro que não estava na minha tibiar e leio, e não leio os que estavam Então, se eu posto lá no blog no comecinho do mês, vou deixar o link lá embaixo, mostrando os livros que eu estava lendo naquele momento E agora eu vou mostrar os que eu estou lendo agora, e os que eu vou ler aí mais pra frente em setembro Então, estou continuando a ler aqui o meu Tudo e Todas as Coisas, a Nicole Young Não cheguei nem na página 100 e não estou preocupado com isso, porque é um livro assim, rápido de ser lido e gostoso Maravilhoso esse livro, gente Aí eu também estou aqui na minha luta, né, continuo aqui na luta de ler o Chamado do Cucu, do Robert Gabbert Ainda não peguei nele esse mês, mas vou pegar em breve Só preciso me organizar, porque tem muita coisa pra eu fazer nesse final de setembro Eu peguei e comecei a ler o Cidade das Cinzas da Cassandra Clare Tá gostoso, assim, eu só li o prólogo, mas parece que está mais rápido que o normal Então, aqui está a primeira parte, uma temporada no inferno Então, em breve, até o final do ano, a gente vai conversar sobre o segundo voluminho dessa Comecei ontem, então eu li bem pouquinho Li até a página 20 do A Batalha do Labirinto, do Rick Riordan Esse daqui vou ali rápido, se Deus quiser Aí eu paralisei no capítulo 5, no final do capítulo 5 de A Esperança Vou continuar Se eu não terminar agora, eu termino em setembro E outro livro que eu estou lendo, né, é o Para Todos os Garotos que já amei Da Jenny Han, agora que eu peguei pra continuar Aí vocês lembram que eu tinha pegado o Quanto da Aya, da Margaret Atwood, pra ler Mas eu não vou ler ele mais pelo celular, né Eu estava lendo ele pelo celular Porque eu quero comprar o livro físico pra ter ele aqui fazendo assim, ó Sabe, e sim, série maravilhosa, a série é maravilhosa, né Vocês viram o Emmy, ganhou o prêmio pra cacete Levou o Emmy tudo pra casa Então eu quero ver, então deve que eu só vou ler ele no ano que vem E um livro que eu vou ter que começar a ler, eu espero que ele chegue essa semana ainda É o Cortiço do Aloysio Azevedo Que eu vou ter que ler pra fazer a prova pra escola Então eu espero que renda aquela leitura Porque é um livro grande De falta menos de um mês pra fazer a prova E eu não chego a nenhum livro Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Um beijo grande pra todo mundo e até mais E aí